Bombarta Jack, nome tirado da palavra bombado, de bombado mesmo. As letras Arta vem da palavra Esparta, uma cidade grega que foi bastante lembrada no filme 300 e que retratou a guerra entre espartanos e guerreiros da capital Atenas. Isso é Esparta! Pois bem, no Bombarta a gente já entendeu a origem do nome, mas e o Jack? Ah, o Jack foi só para deixar o nome mais chique. Agora a história que eu quero contar para vocês não é ficção e ainda não tem um vitorioso no final. Pelo contrário, uma história real e triste. Dois anos escondendo o rosto com uma máscara que na verdade sempre foi um sonho, uma fantasia. É a primeira vez que Bombarta Jack aparece sem a máscara, infelizmente, nessa situação, né meu querido? É verdade, infelizmente nessa situação, bem diferente do que era antes, né? Nesses dois anos a gente sempre incentivava o não uso de álcool, não uso de droga e o uso de se cuidar, se ir para a academia, sempre incentivando bastante isso. E infelizmente agora nem eu posso ir. Pode pegar, por favor, a sua. O que significa para você? Significa bastante. A gente fez muita amizade, a gente conheceu muita gente e ajudou muita gente na verdade. Muitas pessoas vinham até nós através das redes sociais ou pessoalmente, agradecer pelo incentivo que a gente sempre deu voltado aos treinos, à saúde e assim por diante. Então o Bombarta foi muito especial, né? Máscara que acabou transformando este homem num cara diferente e adorado por todos que conviviam com ele nas academias. ele, que já participou de clipes de música. E não para por aí, ele também fazia sucesso no YouTube falando sobre musculação. Vai agir, vai treinar, chega do serviço e fala que tá cansado, não tem coragem pra nada, não tem disposição pra nada. Mano, essa é a diferença. Até os 22 anos, a foto não engana, 64 quilos pra 1 metro e 90 de altura. E foi a magreza excessiva que levou o Bombarta Jack a fazer uma mudança, mudança radical. 19 anos depois, num verdadeiro salto, 135 quilos, um monstro de grande. Para o nosso personagem, os últimos três anos foram de muita conquista. Como ele mesmo diz, já estava conseguindo realizar o sonho de ficar conhecido, já estava até cobrando pra comparecer em eventos de fisiculturistas. Agora olha esta moto, tudo construído pelo Bombarta, detalhe por detalhe. Uma cama hospitalar, um cobertor e um homem hoje totalmente diferente daquele que a internet conheceu. 6 de agosto de 2017, era noite quando o Bombarta e a namorada saíam de um shopping de Goiânia pra voltar pra casa. No meio do caminho, algo que mudaria pra sempre o destino aconteceu, um acidente de trânsito. O motorista supostamente bêbado bateu de frente com o casal. A foto tirada por curiosos mostra o drama que viraria a vida deste homem. Segundo o inquérito policial da delegacia de trânsito, ali dois homens são investigados por esse crime. E aí eu pergunto a você, por que dois homens? O que aconteceu? Sendo que um estava dirigindo. De acordo com o que a gente investigou, pra dar entrada no processo até, este rapaz que foi o que chegou até mim, que estava conduzindo o carro, ele não tem carteira de habilitação e tem algumas ocorrências já contra ele. Inclusive ele teve outro acidente depois do nosso, em dezembro. O estado em que ficou a moto completamente destruída. Assim, bombarta afirma que ficou o seu corpo. Várias fraturas, um AVC e uma trombose. Foram quatro paradas e nessas quatro teve que se usar noradrenalina pra reativar os batimentos cardíacos. Bombarta Jack ficou em coma durante 34 dias. No sétimo dia em que estava na UTI, a mãe, Dona Maria de Lourdes, de 68 anos, morreu. Talvez por não suportarem ver o filho naquela situação. A falta dela, eu sinto extremamente a falta dela, muito. Então eu até falo sempre que eu gravo um vídeo, eu posto alguma coisa. Não perca tempo. Não perca um segundo com a pessoa que você ama, principalmente seu pai, sua mãe. Porque não tem dinheiro do mundo que compre o segundo que passou. Foram dois meses no hospital. As fotos mostram bombarta magro e desacreditado. Ele que sempre morou em Goiânia, teve que se mudar pra Nerópolis, pra casa das irmãs, pra conseguir sobreviver. Atualmente, com 90 quilos, a família passa apertado pra possibilitar que bombarta faça coisas simples. Como ir ao banheiro, por exemplo. Com um diagnóstico de trombose na perna direita, ele não pode mais ficar sequer sentado. Segundo o angiologista, deve durar de dois a nove meses o tratamento. E depois disso, que a gente vai poder voltar a falar sobre cirurgias do fêmur, do joelho, do cotovelo. E por ficar deitado o dia todo, sem se mexer, bombarta adquiriu escaras na região do glúteo, que são lesões profundas na pele. Ao todo, são 12 comprimidos por dia. Mais de R$ 1.500,00 por mês de medicamentos. Kenny é testemunha no processo que investiga o que aconteceu naquela noite. Ela presenciou o acidente e, desde então, tenta ajudar bombarta nas redes sociais. Ela já conseguiu alimentos e agora pede a nossa ajuda pra conseguir esse guincho hospitalar, que custa R$ 7.000,00. Lembra que eu disse agora há pouco que estava muito difícil pra família levantar o bombarta da cama? Então, esse guincho vai resolver o problema. Preciso de um guindaste. Hoje, por ele ser muito grande, por ter um peso muito grande e sobrecarregar... Calma, gente. Não é aquele guindaste de construção. Na verdade, é um nome popular que se dá. É um guincho hospitalar. Vamos mostrar a imagem agora, enquanto a gente vai falando? Essa imagem que o pessoal de casa está acompanhando agora. Esse guincho. Ele faz o quê? É que eu percebo que tem, tipo, uma redinha ali. Isso. Ele é mecânico, né? Ele tem uma rede pra poder levantar a pessoa, tanto para o banho, quanto pra poder, se ele ficar sentado, igual rede, pra poder amenizar. O apoio Roberto é pra melhorar a qualidade de vida dele. É, e a gente mal sabia que a nossa matéria estava sendo feita no dia do aniversário do nosso personagem, 41 anos de vida. Durante todo o momento em que eu estive com o Bombarta, eu não presenciei uma lágrima sequer. Pelo contrário, eu vi uma pessoa que estava com dor no corpo, sim, mas um sorriso na cara. Eu vi um homem que perdeu a mãe, mas não perdeu a fé. Eu vi um homem que foi desacreditado pelos médicos e não perdeu a esperança. Eu vou voltar, o Bombarta Jack vai voltar ativa, que seja, eu sempre falei, que seja numa cadeira de rodas, que seja com uma perna com um pedaço de ferro, que seja com o movimento da mão e do braço limitados, mas são limitados, só. Não quer dizer que são impossibilitados. Eu vou até o limite, como eu sempre fui, e sempre vou incentivar as pessoas, vai até o seu limite. Então nunca desista.